Bora meu queridão, hoje estamos aí na cidade de São Francisco e a gente vai estar fazendo o primeiro atendimento da manhã que seria nesse foco, só vou estar colocando ele no sol ali pra gente pegar uma claridade e vamos estar desenvolvendo um projeto bem legal aqui e fica até o final aí desse vídeo, você vai ver Tamo junto, bora fazer acontecer Aí ó meu querido, olha só que legal esse material que o cliente quis ele personalizado, furadinho, tá? Com liso e aqui ó, interessante a costura, a gente vai fazer a costura azul ó pra combinar com a logo da Ford então vai ficar bacana esse trabalho bora fazer e realizar mais um cliente aí satisfeito Fechou meu queridão, encerramos aqui agora o Fox, fizemos personalizado acredito que já vai ser postado aí o statezinho da costura ou se não foi postado você vai perder no próximo vídeo como é que ficou o resultado, ficou bem legal a gente fez com a personalização também baseada a cor do original da Ford, né? costura, então ficou bem legal, modelo Sport padrão prêmio com o cobrimento, né? do material vivo até aqui em cima então fica bem legal mesmo show, agora é só o cliente eu dar aí e ver o que ele achou do resultado tamo junto, bora pro próximo, fechou? então bora meu querido chegamos agora no segundo atendimento é isso meu querido, parceria que eu tenho aqui em São Francisco vou mostrar pra vocês lá os carros que a gente vai fazer a gente vai fazer dois aqui o nosso querido aqui ó, a fera tudo bom? tudo bem, tranquilo? tranquilaço vamos lá meu querido, é isso já tamo aí a gente começou na Meriva porque eu fui fazer a Hilux e não deu pra fazer pelo fato do volante dela ele é um pouquinho mais fino do que o normal e o material ele acabou não dando o ajuste, não dando o aperto correto então pra gente, o cliente já é um cliente detalhista então pra deixar algo bem padrãozinho a gente optou pra não fazer o serviço e tá refazendo, voltando pra refazer acho que a gente vai conseguir mais uma manopla pra fazer que tá aqui e daí a gente já vai organizar pra semana que vem tá voltando, tá refazendo o serviço pra eles mas agora a gente vai conseguir fazer essa Meriva com o revestimento aí de proteção olha só, olha aqui ó o revestimento que tava que doideira, né? tem umas capas assim que o pessoal veja, pode ver ela tem uma espuma lá por baixo e fica bem grosso bem grosso no volante inclusive ela não era colada então ela tava bambendo e o cliente não quis saber desse material então tirou e outra que ela é cinza então a gente tirou agora vamos tá fazendo o nosso padrão aí da DS isso aí meu queridão acabamos de finalizar, ó tô dando o acabamento final isso aqui é um detalhe que a gente faz pra pra tampar aquele corte aquela cor do material, né? aquele mais branquinho então ele fica um acabamento bem legal depois que ele te passa a graxinha aqui, ó e ele mantém pretinho, né? o material todo então é um acabamento final acabamos de finalizar aqui vamos almoçar e depois a gente tem mais um atendimento finalizamos aqui amanhã em São Francisco de Paulo tá? tamo junto depois fica até o final desse vídeo que eu vou tá falando sobre como que a gente faz pra pegar pedir a entrada pro cliente ou sinal como você conhece aí fechou? final desse vídeo ó meu querido aqui ó a gente vai tá voltando pra tá fazendo esse trabalho aqui ó tá vendo? isso aqui é uma manopla dessa HRV e aqui é um couro, tá? que tem uma costurinha lateral então a gente vai tá trazendo o material pra outra semana tá voltando aqui e tá fazendo esse trabalho aqui pra eles também fechou? aí a gente vai mostrar pra vocês talvez o resultado ok? tamo junto e bora pro próximo flor de barrigo opa flor de barrigo opa gente, acabamos de almoçar tamo indo já pro próximo vou fazer o atendimento ali vou mostrar pra vocês mas é um caminhãozinho num supermercado onde eles fazem as entregas e tá detonado gente já tinha visto esse rolante mas agora eu vou recuperar vou fazer o preenchimento e mais o revestimento pra deixar ele bom pra eles poderem dirigir melhor dar uma nova pegada uma nova vida pro carro que é isso aí sobre isso né transformação a gente gera essa transformação pra vida do cliente e pro carro do cliente também tamo quase chegando já tá uma paradinha aqui e você chegou até aqui não se esqueça no final desse vídeo eu vou soltar um bônus eu vou tá falando pra vocês como é que a gente trabalha a forma de pedir um sinal pedir uma entrada pro cliente tá? mas antes de mais nada já se inscreve no canal fechou? tamo junto esse é o craquete bora meu querido ó chegamos aqui vamos tá fazendo tô ouvindo o barulho tô com o celular olha aqui ó cheguei vou mostrar pra vocês olha aí como é que tá o volantão ó aqui tá só no ferro ó gente ó mas a gente vai tá fazendo o preenchimento com a espuma vou mostrar pra vocês como é que eu faço um pouco do preenchimento pra depois tá fazendo o revestimento tá? fechou? e esse aqui nós vamos fazer no modelo esporte então ele não vai ser todo liso ele vai ser meia meia fica aí que você vai olhar como ele vai tá ó meu queridão a gente vai fazer agora o processo da espuma olha só que eu já vou te ensinar aqui ó o que que eu faço só pra analisar se ele vai bater certinho vou colocar aqui ó por cima do material mesmo só porque ele tá muito gasto nessa parte de cima tá no ferro então eu vou aproveitar e utilizar o próprio material que já tá ruim só que o que que eu vou fazer eu colo a espuminha aqui ó já tirei a medida dela e vou contornando o volante né pra nós tá ó finalizando aqui ó ó vou botar ela aqui e vou botar a colinha aqui eu faço isso aqui eles tão aqui em cima da caminhoneta eles tão arrumando a frente do mercado aqui onde a gente tá eles tão utilizando a caminhoneta como escada então vocês vão ver que vai dar uns barulhos aí de vez em quando depois de eu colocar a espuma vou centralizar ela aqui porque imagina se eu colocar o material diretamente nesse volante ó olha só ele já tá no ferro isso aqui vai acabar além de estética não vai ficar bom e ele vai acabar cortando o material muito rápido por isso que a gente colocou a espuma agora eu vou passar uma colinha aqui ó que não rodou bem passar aqui no meio e aqui ó só pra gente segurar bem aqui a espuma mas eu vou ver como é que vai ficar essa parte que ela tá mais fina então talvez eu vou colocar mais uma camada de espuma dessa parte até essa parte aqui pra gente conseguir colocar o material e tá costurando ele né ó então faço isso aqui e depois a gente passa uma colinha ó passa uma colinha pra ficar bem legal o preenchimento ó gente lembrando agora meu querido que quando deu certinho ali a espuma a gente já vai colar ela também pra ela não ficar solta a gente passa uma cola de contato essa amarela pra deixar ela bem fixadinha pra depois a gente tá vindo com o material ainda por cima e tá também passando cola no material porque senão igual daí a espuma ficaria aqui solta né e o material por cima dela daí fazia com que o material girasse por isso que é bom colar também ela tá pra dar aderir esse aqui na pegada eu colando aqui depois eu vou estar instalando a capa também olha só meu queridão tô aqui na S10 do cliente onde a gente acabou de fazer aquela tuk-tuk da EFA e a que tá ali do lado eu fiz o caminhão eu fiz a S10 do oceano e fiz o Prisma lá o Prisma Joy também e esse aqui dele ele tem o como ele disse tem o tique tique nervoso de quando tava uma coisa desalinhada fora do nível como se diz né fora do alinhamento ele tava se incomodando e eu como a gente presta um serviço e é um ano de garantia ele fez esse trabalho com a gente em março o que que acontece aqui ó ele tava desalinhado e eu sempre a gente cuida isso aqui até pra você se você faz volante ou se você não faz sempre cuidar o alinhamento das emendas porque pode acontecer isso olha só eu já trabalho há tempo e aconteceu comigo às vezes no correrio você não percebe tá vendo que aqui um lado tá quatro dedos e aqui o outro lado três dedos então é isso aí e ele tava se incomodando com esse detalhe e hoje eu tava aqui refazendo refazendo não fazendo um trabalho pra ele na Tuk Tuk que é o vídeo que vocês viram e ele falou tem como ver ali eu falei claro tá na garantia vou ali vou acumular pra ti agora a gente veio tirei as costuras vou reutilizar o próprio material só vou alinhar ele passar uma colinha de novo e costurar e daí vou entregar de novo pra ele perfeitinho do jeito que é pra ser acabou de chegar ele aí mas não precisa filmar que senão ele vai ficar nervoso foi meu querido estamos aí alinhando agora fazendo o acabamento da cera e encerrando aqui a gente já conclui o dia conclui o dia de hoje olha só lembra como é que tava dando um acabamento final porque já tava com a costurinha bem poeirada agora passei uma graxinha pra melhorar deixar pretinho de novo de novo Fazer todo esse processo novamente Por isso a gente dá uma garantia De refazer o serviço Mais um S10 no padrão Agora vou queimar as linhas Então meu querido Pra você que ficou até o final agora desse vídeo Eu quero te largar essa Não vai ser uma dica Mas vai ser algo que vai te trazer um retorno E vai poder te ajudar no teu trabalho Isso é uma pergunta que me fizeram Aqui no Youtube E me chamaram lá no Instagram fazendo a minha pergunta E eu pensei, cara, nada melhor do que te ajudar também E é o seguinte Primeiro, antes de tudo, vocês de fazer De querer pedir um retorno Digamos um sinal Uma antecipação no valor do revestimento completo O prêmio Vocês tem que entender que As pessoas hoje, pra comprar de alguém na internet Ou até por indicação Elas precisam confiar A gente precisa gerar essa credibilidade Pra gerar essa credibilidade a gente precisa aparecer A gente precisa demonstrar que a gente é Mostrar o caráter Mostrar a essência realmente de quem tu é Se tu é uma pessoa honesta Se tu é uma pessoa integral Uma pessoa verdadeira Depois disso As pessoas vão passar confiança em ter em você Por que que eu falo isso? Antes de você pedir uma antecipação Porque um dia atrás Um cliente me falou Ô David, eu só enviei Os 30% de entradas que vocês pedem Pelo fato que eu vi você no Instagram Você colocando a cara Aparecendo E outra Eu vi que você tava na minha cidade Então observe isso É o teu cliente falando Isso vai te gerar mais credibilidade E confiança Pra ele estar te enviando dinheiro Mas não quer dizer que todos enviam A gente trabalha dessa forma Com 30% de entrada Do valor total Do serviço Mas você pode começar aí Com o que você quiser Você pode pedir 50 reais de entrada Eu não sei como é que é o preço do seu produto Hoje na tua cidade Mas dá pra você fazer algo Com que você consegue Comprar o material Trabalha com o dinheiro do próprio cliente Organiza a agenda com ele Marga Depois só recebe o restante do valor Então a dica é o seguinte Antes de você pedir qualquer dinheiro de entrada Pense assim Será que eu enviaria esse dinheiro pra mim? Sem estar me conhecendo? Sem conhecer a pessoa? Você tá aparecendo no Instagram? Você tá aparecendo no WhatsApp? Você tá aparecendo no Google? Será que você confiaria em você mesmo Antes de enviar o dinheiro? Reflita sobre isso Depois disso você vai lá E vai tirar a conclusão Não, vou enviar o dinheiro Porque vocês sabem Sempre existe o lado das pessoas Que fazem algo negativo na internet É as pessoas que fazem algo positivo Mas as pessoas Às vezes eles acabam caindo em golpes Então eles generalizam Eles ficam com medo Com receio também De estar contratando Às vezes um serviço de vocês Fechou? Essa era a dica Bora fazer acontecer então meu querido Se você ainda não é inscrito Ou se você já é inscrito Se inscreve Pra quem não se inscreveu ainda E quem não tá me seguindo no Instagram Já me segue aí É o amesma arroba DS Revestimento E aqui ó Tá o nosso conteúdo Tamo junto meu querido Alguma pergunta? Qual que é a reflexão do dia? Hoje a reflexão do dia É o seguinte galera Faça As coisas que você tem que fazer Depois você vai ter o resultado Depois daquilo você melhora Ajusta E faz de novo melhor Essa é a dica Sempre vai ser sobre isso Você sempre falou O fazer e não o antes É isso É isso